Música Câmara aprova aluguel social para pessoas atingidas pelas cheias. O governo federal anuncia a liberação de R$ 90 milhões para a recuperação de estradas. Vereadores fiscalizam o reestabelecimento dos serviços de abastecimento de água em Santa Maria. O parlamento destina R$ 3 milhões o seu orçamento para obras de infraestrutura. O Câmara Notícias está começando. Acompanhe agora os fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. Música Na sessão plenária do dia 7 de maio, os vereadores aprovaram a criação de um colegiado especial que irá acompanhar as ações de enfrentamento das enchentes que assolam Santa Maria. Logo no início da sessão plenária, os vereadores fizeram um minuto de silêncio em homenagem às pessoas que faleceram em Santa Maria e nos demais municípios do Rio Grande do Sul em decorrência da tragédia climática. Em Santa Maria, até o momento, foram registradas cinco mortes. Durante a ordem do dia, a vereadora Helen Cabral, do PT, propôs a formação de uma comissão especial para acompanhamento e proposições de ações de enfrentamento às consequências da calamidade pública. A parlamentar destacou que o colegiado terá papel de intermediar o diálogo entre o Executivo e o Governo Federal sobre os recursos que serão enviados para a cidade. Eu queria pedir para todos os vereadores e vereadoras, então, que a gente pudesse aprovar essa formação desta comissão especial e que nós pudéssemos, então, se debruçar, representando esse Poder Legislativo, junto ao Poder Executivo, junto às comunidades, nos debruçarmos, então, mediando esses recursos federais que nós sabemos que já foram anunciados, quando vão chegar, de que forma vão chegar e como serão utilizados e que a gente possa fazer um ótimo trabalho e quem ganhe com o resultado do nosso trabalho seja a população de Santa Maria, em especial aqueles e aquelas que estão desabrigados, em especial aqueles que mais precisam. Por indicação das bancadas parlamentares, o colegiado ficou formado pelos vereadores Helen Cabral como presidente, Juliano Soares do PSDB vice-presidente e Rúdios Rodrigues do MDB como relator. Todos os projetos de lei que tramitam aqui pela Casa Legislativa são analisados pela Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar. E na última semana, quatro projetos de lei foram distribuídos para a relatoria desse colegiado. Na sala de reuniões, Lauro Machado, o presidente do colegiado, Juliano Soares, do PSDB, realizou a distribuição das matérias aos parlamentares. O primeiro projeto distribuído institui e inclui o dia do disco de vinil no calendário de eventos do município. O segundo altera o plano de carreira dos servidores municipais, atualizando a forma de complementação salarial para aqueles servidores que percebam uma remuneração inferior ao salário mínimo. A terceira matéria institui a Semana Municipal das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no Município. Já a última matéria dispõe sobre a internação humanizada no município. Confira mais detalhes sobre esses projetos no site da Câmara. Anote aí. Câmara-sm.rs.gov.br E acesse a aba Matérias em Tramitação. Devido às enchentes que atingiram Santa Maria, o Poder Legislativo suspendeu as sessões solenes que aconteceriam neste mês de maio. As sessões solenes para a entrega do título de benemerência e título de vereador emérito, medalha Coração do Rio Grande, mérito na construção civil e Alcides Brum, comenda Marechal Duque de Caxias e título policial padrão e agente penitenciário padrão, medalha Vitor Hugo Lopes de Castro e medalha Mérito Religioso Dom Ivo Lorcheister foram suspensas até o início de junho. E as relações públicas do Legislativo explica o que motivou esta suspensão temporária. Essa decisão foi tomada essa semana pela mesa diretora de forma assertiva para que seja dispendida todo o tempo e energia no foco em ajudar as pessoas. Então, os eventos que estavam previstos no calendário de maio vão ser reagendados daqui a 30 dias, uma nova avaliação da situação será feita e esses eventos vão ser reprogramados para o próximo mês, ao longo de julho, talvez também. Mas todos serão cumpridos conforme o planejamento do ano. Uma exceção pode ocorrer com a sessão solene de entrega da comenda Marechal Duque de Caxias, que provavelmente vai acontecer no final do mês de maio. O Legislativo criou uma comissão de representação externa para vistoriar o restabelecimento dos serviços de abastecimento de água da Corsã em diversos pontos de Santa Maria. Em meio à crise causada pelas fortes chuvas, os vereadores foram vistoriar os serviços prestados pela companhia no município. O colegiado, designado pelo presidente Manuel Batik, do União Brasil, é integrado pelos vereadores Adelar Vargas, o Bolinha do MDB, Alexandre Pinzon Vargas, republicanos, e Pablo Pacheco, progressistas. O procurador jurídico da Câmara, Lucas Sacol, acompanhou as atividades. Os trabalhos da Comissão de Representação Externa buscam entender a realização de manobras da Corsã para transferir água de um bairro para outro. O procurador destacou que a Câmara tem monitorado, nos últimos dias, a adoção, por parte da Corsã, do sistema de rodízio, para garantir o abastecimento em diferentes pontos do município. Além disso, o procurador explica como se dá o funcionamento da comissão externa e os prazos a serem observados. As atividades da Comissão de Acompanhamento Externo, eles objetivam justamente fazer a verificação, cumprir uma missão oficial designada pelo Poder Legislativo de um assunto que é extremamente relevante. Então, nesse momento, a Casa entendeu, através da sua mesa diretora, tendo em vista o grande número de reclamações e manifestações que foram recebidas a respeito dos serviços do abastecimento de água, designaram uma comissão de acompanhamento externo para fins de ir vistoriar a situação da Corsã. A companhia vinha dando reiteradas explicações para a sociedade em relação à retomada dos serviços e não estavam compatíveis com as informações que chegavam até o Poder Legislativo. Então, considerando que é um serviço essencial e que estava atingindo a totalidade da sociedade, então ela tinha uma relevância, uma gravidade, a mesa diretora designou os três parlamentares que foram cumprir em loco a verificação das obras da captação das adutoras que trazem água para abastecer Santa Maria e também dialogar e buscar informações junto aos responsáveis pela Corsã aqui na cidade de Santa Maria e, a partir disso, poder informar os demais parlamentares a respeito deste assunto. Outro fator que motivou a criação da Comissão de Representação Externa é quanto à probabilidade de galgamento da barragem Saturnino de Brito. Ou seja, isso significa quando o volume de água excede a capacidade de escoamento do vertedouro pela cheia do rio Ibico e Mirim. A companhia tem alertado a população do entorno, as localidades de Passo dos Macacos e também de Canabarro, para a necessidade de evacuação da área e também tem prestado auxílio necessário. Em meio à falta de abastecimento de água, a UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, oferece à população dois pontos de retirada de água. Um deles é em um ponto turístico, o famoso Planetário. O outro ponto de abastecimento está localizado no prédio 74, que está localizado bem próximo do Planetário também. Quem precisar de caminhões-pipa pode solicitar pelo e-mail proinfa.ufsm.br A Prefeitura de Santa Maria realizou uma coletiva de imprensa para prestar contas à comunidade sobre as ações que estão sendo feitas pelo Poder Executivo e pelas forças de segurança na recuperação de algumas áreas de Santa Maria depois das enchentes. Conforme o Poder Executivo, 11 patrolas, 20 caminhões caçamba, 5 rolos compactador, 6 retroescavadeiras e 5 escavadeiras hidráulicas estão a serviço no início da recuperação da infraestrutura do município. Outros serviços, como drenagem pluvial, recuperação de algumas ruas atingidas, limpeza de focos de lixo e da iluminação pública estão sendo feitos, segundo o vice-prefeito. O resultado dessa tragédia, até então, é mais de 100 pessoas desabrigadas, de 1.200 desalojados e de 12 mil pessoas afetadas de alguma maneira com os efeitos climáticos dos últimos dias. Segundo a projeção da prefeitura, em 10 dias serão gastos aproximadamente 10 milhões. E o prefeito alerta que o município não tem muitos recursos financeiros e que vai depender da União para reconstruir todos os estragos causados pelas fortes chuvas. Nós, num levantamento muito preliminar, mas muito preliminar, e eu falei isso para o vice-governador e o próprio governador, só Santa Maria, nós estamos falando de quase 300 milhões de reais. Quase 300 milhões de reais. Num levantamento preliminar. Pode ser um pouco mais, mas um pouco menos não vai ser. Então, essa é uma realidade. Então, não adianta vir criar falsa expectativa, que nós vamos ter dinheiro, não ter dinheiro. Estamos com um problema sério e daí o único caminho é o governo federal. O presidente do Poder Legislativo, Santa Mariense, anuncia o repasse de recursos do orçamento da Câmara para ajudar o município na recuperação da infraestrutura. A Câmara de Vereadores mediu esforços, fizemos uma reunião na nossa equipe técnica e conseguimos disponibilizar 3 milhões que serão aplicados em recurso dentro dessa primeira fase. Também estamos lá na Câmara fazendo uma reavaliação até o final do ano para que, de repente, mais recursos nós possamos agregar. Representantes de várias instituições das forças de segurança informaram as ações que estão sendo realizadas neste período de calamidade pública. O comandante da 3ª Divisão do Exército afirma que a instituição está atendendo as demandas da sociedade. O Exército Brasileiro, desde o dia 30 de abril, tem estado atendendo demandas das mais diversas. Foram quase 200 acionamentos que chegaram à 3ª Divisão do Exército e à 6ª Brigada de Fantaria Blindada de diferentes maneiras, vindas do CIOSP, mas não somente do CIOSP. Vieram também de instituições públicas, privadas, de particulares, pessoas que mandam e-mails, e nós, e-mails, WhatsApp, nós não deixamos de atender a nenhuma dessas demandas. Obviamente que, talvez, não da forma mais adequada que se buscava, porque é uma crise e todos os problemas são potencializados, mas tratamos de atender a todas. Com um olhar muito especial aqui para Santa Maria, sede da nossa divisão, uma cidade que nos acolhe desde sempre, nasceu e cresceu em torno de um acampamento militar e não poderia ser diferente. Um olhar também todo especial para a 4ª Colônia, onde nós estamos majoritariamente desdobrados, envolvidos em abertura de passagens, apoio à população e etc. Uma série de atividades, algumas mais importantes aos olhos de alguns, outras menos importantes nos olhos de outros, mas todas importantes para as vítimas. Já o superintendente da Corsã explica como está a situação do abastecimento de água no município. A Corsã, a IG, ela vem trabalhando incansavelmente. A região central do estado foi a primeira a ser afetada, e mais especificamente Santa Maria, pela questão dos alagamentos, pelo fator climático que é jamais visto no estado do Rio Grande do Sul, com o rompimento das três adutoras, que são responsáveis por trazer água bruta, das barragens da Saturnino de Brito e também da outra barragem que nós temos ali em Valdecerra, para que nós consigamos manter o abastecimento e o tratamento de água e a distribuição em Santa Maria. Além disso, o nosso foco é extremamente na questão operacional, nosso foco é no restabelecimento dessas adutoras. Agora, atualmente, nós estamos com 80% da vazão necessária que nós precisamos para tratar a água e distribuir para a população. O professor Maneco tocou num ponto bastante relevante, que é a questão das doenças de veiculação hídrica. A Corsã está mantendo todos os padrões de potabilidade, se foi executando todos os procedimentos para que se consiga colocar à disposição da população gaúcha uma água em condições de potabilidade. Você pode acompanhar essa coletiva na íntegra na programação do canal 18.2 e também no YouTube da TV, que é o TV Câmara Santa Maria. O endereço está na sua tela. O nosso repórter Marcelo Martins produziu uma matéria especial a respeito dos investimentos do governo federal, municipal e da Câmara de Vereadores de Santa Maria para o enfrentamento dos estragos provocados pelas enchentes. A exemplo dos mais de 400 municípios gaúchos impactados pelas fortes chuvas do último dia 30 de abril, Santa Maria trabalha para poder reconstruir um município parcialmente devastado por uma série de acontecimentos climáticos severos e sem precedentes. A Câmara de Vereadores de Santa Maria também auxiliou com aporte de mais de R$ 3 milhões. Durante reunião, os parlamentares estiveram reunidos para tratar da liberação do recurso e devem estudar a possibilidade de liberação de mais auxílio do parlamento. Já agora, o governo federal anunciou a liberação de mais de R$ 90 milhões para auxiliar desde a contenção de encostas em áreas de risco como também para a compra de ônibus elétricos. A gente não vai permitir, como não permitimos no Vale do Itacoari, como não permitimos contra o ovo a seca aqui no Rio Grande do Sul, que falte recursos para que a gente possa reparar os danos causados, sabe, na época pela seca e depois em Itacoari pela chuva e agora pela chuva. O governo federal estará 100% à disposição do Estado do Rio Grande do Sul, do povo do Rio Grande do Sul, para a gente atender, sabe, com material humano, com trabalho, com eficiência e com recurso que eu sei que vai ser necessário para que a gente possa reparar os prejuízos. A Prefeitura estima que os estragos em Santa Maria cheguem à cifra de R$ 300 milhões. Até o momento, são mais de mil pessoas desalojadas e mais de 3 mil cestas básicas distribuídas para as famílias atingidas pelas enchentes. O presidente Lula e o ministro Pimenta disseram que não vai faltar dinheiro, portanto, nós acreditamos, confiamos nas palavras deles, a imprensa esteve lá e nós queremos fazer essa intervenção. Então, é a relação institucional que eu continuo fazendo com o governo federal, mais a relação institucional com o governo do Estado do Alvo. De acordo com o governo federal, será publicado nos próximos dias uma portaria com cronograma referente aos projetos e também as documentações necessárias para a contratação das empresas que ficarão responsáveis pelas obras de infraestrutura em Santa Maria. Como está a sua situação com a justiça eleitoral? O nosso repórter, Luan Santos, está no cartório eleitoral, localizado lá na Avenida Medianeira, e nos traz mais informações sobre a prorrogação dos prazos para a solicitação de um novo título, entre outras ações. Olá, Camila, e a todos que acompanham o Câmara Notícias. A Justiça Eleitoral anunciou a prorrogação do prazo que os eleitores que pretendem votar nas eleições podem solicitar a transferência do domicílio eleitoral, atualização cadastral com a Justiça Eleitoral ou até mesmo tirar o seu primeiro título. O prazo se encerraria no último dia 8 de maio, mas em função das chuvas, esse prazo foi prorrogado por mais 15 dias e agora se encerra no próximo dia 23 de maio. Aqui em Santa Maria, existem duas zonas eleitorais, a 135 e a 41ª, mas nesta última semana, o cartório esteve fechado devido aos problemas enfrentados pela sede do TRE lá em Porto Alegre, que enfrenta as fortes chuvas. Mas então você, eleitor, deve ficar atentão aos prazos que se encerram no próximo dia 23, reforçando. Para você que pretende realizar essa solicitação, do primeiro título, por exemplo, você confere na arte na tela feita pela nossa colega Luísa Monteiro os documentos necessários para fazer este primeiro título, que é um comprovante de residência atualizado, documento oficial com foto e para homens maiores de 18 anos, o certificado de reservista. Reforçando então, o prazo termina no dia 23, mas você deve ficar atento às informações da Justiça Eleitoral sobre os atendimentos e possíveis alterações. Lembrando que quem já tem a biometria cadastrada pode solicitar a mudança de domicílio eleitoral ou também mudança de sessão direto no site da Justiça Eleitoral. O cartório eleitoral de Santa Maria fica localizado aqui na Avenida Medianeira, número 2053, e você pode entrar em contato pelo telefone 51-23-12-1015. Então, fique atento então aos prazos, o novo prazo da Justiça Eleitoral para realizar o seu alistamento eleitoral. Volto contigo, Camila, no estúdio do Câmara Notícias. Obrigada pelas informações, Luan. Lembrando que o prazo para novas solicitações da Justiça Eleitoral vai até o dia 23 de maio. Durante a primeira quinzena de maio, a população pode conferir duas exposições aqui na Câmara, durante o horário de expediente do Poder Legislativo. Na sala Eduardo Trevisan, 12 obras do artista visual Calu Flores estão expostas. O artista apresenta aos santamarienses 12 origames feitos de sobras de materiais de campanhas eleitorais. Já no espaço Novos Talentos, a artista Aline Batista expõe três impressões serigráficas com cartelas de medicamentos. As duas mostras acontecem até o dia 14 de maio. De forma gratuita, a população pode visitar as exposições durante os horários de funcionamento da Câmara. E depois do intervalo, você vai ver... Câmara aprova aluguel social para pessoas atingidas pelas cheias. Polícia Rodoviária Federal dá dicas de trânsito para quem precisa viajar durante a calamidade. O Parlamento destina R$ 3 milhões do seu orçamento para obras de infraestrutura. Nós já voltamos. A Prefeitura Municipal de Santa Maria cria fundo da Defesa Civil para receber doações da população. Os recursos arrecadados serão destinados às vítimas do temporal e à reconstrução da infraestrutura da cidade. Colabore, doe, ajude na reconstrução da cidade e no auxílio às vítimas. Já deu para entender que o SUS é fundamental para o nosso país, mas ainda tem um detalhe. Ele pode caber na palma da sua mão. Sabe como? Com o ConnectSUS. Chegou a hora de você saber tudo sobre essa nova modernidade. O que é o ConnectSUS? Ele é uma ferramenta que disponibiliza o conjunto integrado de informações em saúde. Tanto pelo aplicativo como pelo computador, você pode visualizar seu histórico clínico, o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19, em três idiomas, português, inglês e espanhol. A Carteira Nacional de Vacinação Digital, resultados de exames laboratoriais, medicamentos receitados, além de um programa de alimentação saudável e atividade física. E os planos são para que a plataforma fique cada vez mais completa. Ela é a porta de entrada digital para a saúde pública. Então, não perde tempo, baixe o aplicativo e acesse o seu ConnectSUS. Voltamos com o Câmara Notícias. A média mensal de chuva para Santa Maria é de 128 milímetros. E só nos primeiros dez dias do mês de maio, choveu 500 milímetros, o que representa 391% da média normal para esse mês. E, infelizmente, a previsão do tempo para os próximos dias não é animadora. E o frio também deve dar as caras. Acompanhe agora. Você que nos acompanha na programação da TV Câmara, a previsão do tempo para os próximos dias indica a volta da chuva aqui em Santa Maria. No card que vai aparecer na sua tela, você confere a informação dos próximos dias. O sábado tem previsão de chuva durante todo o dia, com mínima de 15 graus e máxima de 19 graus. Já no domingo, a chuva segue com previsão de 40 milímetros a precipitação da chuva. A mínima será de 15 graus e a máxima de 18 graus. Na segunda, a chuva começa a diminuir, mas aqui vale o alerta da mudança brusca de temperatura, com mínima de 10 graus e máxima de 14 graus. A previsão para o restante da semana também prevê as temperaturas mais baixas ainda, podendo chegar aos 6 graus. Vamos torcer para que a previsão não se confirme. Na última semana, o repórter Matheus Azevedo esteve no posto da Polícia Rodoviária Federal para saber a situação do trânsito intermunicipal devido às fortes chuvas que atingiram o município e a região central. Confira agora as dicas que o policial Petini dá para motoristas e ciclistas nesse momento excepcional que estamos vivendo. Temos a primeira questão que é as rodovias em si por si só elas se degradam com esse período de chuva. Então, as rodovias que forem liberadas com certeza vão apresentar buracos, vão apresentar falhas. Então, esse é um primeiro cuidado importante. Segundo, se não for estritamente necessário não utilizar, não utilizar. Fica em casa, tem contato, eu tenho meu familiar lá em Itaara, por exemplo, que eu preciso ir. Não, se precisa mesmo faz o desvio para o São Martinho. É imprescindível? Lá tem comida, lá está tranquilo, não está sozinho? Não precisa ir, não é o momento. Só porque eu quero visitar meu pai para ver como é que ele está. Mas tem contato telefônico? Ele lá não está sozinho? Não precisa. Todo mundo tem, a gente escuta todo dia aqui várias pessoas que tentam ir às vezes em local ou outro simplesmente porque estão ali com saudade ou algo assim que não é o caso nesse momento. A gente tem que ter muito cuidado. Todas as rodovias que estão em obras estão sendo utilizadas por veículos pesados e muitas vezes veículos de emergência que acabam passando em velocidade ou então veículos pesados e qualquer outro veículo vai atrapalhar e se não tiver cuidado pode dar um acidente bem grave. Além de todos os obstáculos já, buracos que está tendo aí na pista. Então fica em casa o máximo possível. Temos aqui a situação de alguns ciclistas também que às vezes querem passar. não é o momento de passar nessas regiões que a gente está com obra. Tem máquinas grandes perigosas e quando vê dá um acidente com um ciclista com alguém por bobagem. Muito bem colocado. Não arrisque a sua vida por bobagem. Obrigada Policial Petini pela sua participação no Câmara Notícias. Quem mora nas regiões atingidas pela calamidade pública pode ficar mais tranquilo para acertar as contas com o Leão. É que o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda foi estendido. E quem nos traz mais informações sobre esse assunto é o nosso repórter Luan Santos. Oi Luan! Voltamos aqui no Câmara Notícias. Camila, agora aqui em frente à sede da Receita Federal aqui em Santa Maria. Em função das fortes chuvas que atingiram o Estado gaúcho, a Receita Federal anunciou por meio de portaria no Diário Oficial o novo prazo para a declaração do Imposto de Renda 2024. O prazo se encerraria no fim do mês de maio e agora foi prorrogado para o fim do mês de agosto. Neste novo prazo inclui pagamentos de tributos federais, parcelamentos e o cumprimento de obrigações de contribuintes das cidades afetadas pelas chuvas. De acordo com a portaria, os tributos federais com vencimentos para abril, maio e junho agora terão vencimento no último dia útil dos meses de julho, agosto e setembro. Para mais informações, você que nos acompanha pode acessar o site gov.br barra receita federal ou pelo telefone 3222 9656. A Delegacia da Receita Federal de Santa Maria fica aqui na rua Riachuelo, número 80, no centro de Santa Maria. Obrigada pelas informações, Luan. Em sessão extraordinária, realizada no dia 9 de maio, os vereadores aprovaram a destinação de 2,5 milhões do orçamento para o investimento em aluguel social destinado às famílias atingidas pelas enchentes. O prefeito municipal Jorge Poçobon explicou que o projeto de lei tem o objetivo de atingir cerca de 250 famílias residentes em áreas com risco de deslizamento, como as vilas Canário e Chorupa. O aluguel de até 1.200 reais será pago pela prefeitura diretamente para as imobiliárias pelo período de até um ano. Nós, no primeiro momento, a primeira fase foi salvar vidas, evacuar áreas de risco, acolher todos eles com amor, com carinho, dando dignidade. São mais de 100 pessoas que estão desabrigadas, estão cuidadas, mais de 1.100 pessoas que estão desalojadas e também estão bem cuidadas. É importante dizer que todas essas pessoas estão em áreas seguras, estão com segurança, não correm risco nenhum. São, neste momento, duas áreas de risco, que nós temos. Temos outras áreas, mas a maior risco é assim, ali no Morro Seixela, no bairro Tadaré, na Rua Canários e lá, no céu de trabalho que é na Chorupa. Nós não vamos deixar ninguém abandonado. Nós vamos cuidar de todas as pessoas. Nós encaminhamos, protocolamos o projeto do aluguel social, que é uma alocação de uma residência temporária de até um ano para nos dar tempo de a gente ver como que nós vamos alocar todas as pessoas. Mas o que é certo, nós vamos deixar ninguém desalojado. É um compromisso absoluto que o Rodrigo e eu estamos assumindo com a cidade de Santa Maria. Ninguém vai ficar desalojado. Em especial, pessoal, em especial, essas pessoas que perderam as suas casas. Óbvio que a Secretaria de Habitação, também o secretário Wagner, vai ter um critério, terão critérios, mas o que é importante dizer que o poder público vai estar junto. E é por isso que nós vamos aqui também agradecer à Câmara dos Vereadores. da Câmara dos Vereadores que vai analisar o projeto aqui agora. O projeto foi bastante discutido pelos parlamentares, que ressaltaram a importância da medida para as pessoas afetadas. A matéria foi aprovada por unanimidade dos parlamentares presentes. Na mesma sessão extraordinária, os vereadores aprovaram a destinação de 3 milhões do orçamento da Câmara para o município investir em obras de infraestrutura para recuperar as vias de acesso à cidade. O projeto de autoria da mesa diretora prevê o investimento de 2 milhões para a hora máquina e 1 milhão para a compra de material a ser empregado na recuperação de estradas e ruas. Como presidente desse parlamento, dizer que eu conheço cada um dos vereadores e o partido desses 21 vereadores chamam-se solidariedade e responsabilidade. O momento é de reconstrução e empatia com as pessoas que perderam tudo nas chuvas. Em Santa Maria, o Centro Desportivo Municipal é um dos principais locais de arrecadação de doações. Acompanhe. O CDM recebe uma verdadeira força-tarefa da solidariedade. O centro é um dos principais pontos de coleta dos donativos. As doações não param de chegar e dezenas de voluntários auxiliam na separação de roupas, alimentos e produtos de limpeza e higiene. É importante essa solidariedade para a gente tentar atingir, atender as pessoas que foram atingidas pela calamidade e dizer para a população toda que ainda a gente precisa de itens da cesta básica, o feijão, arroz, a massa, a farinha, etc. junto com a cesta básica a gente já tem encaminhado também o kit de higiene pessoal, de limpeza, água potável também é outra referência que eu preciso fazer, a gente precisa de água potável e o restabelecimento da água também é importante que todos tenham água dentro de casa. Então isso é uma das coisas que a gente ainda precisa realmente também. Como você pode ver, o Centro Desportivo Municipal está se mostrando um espaço de solidariedade. Você que nos acompanha na TV Câmara e caso queira fazer parte desse trabalho voluntário, o secretário de Desenvolvimento Social explica qual o caminho que você deve seguir para fazer parte desse serviço voluntário aqui no Centro Desportivo Municipal. Quem quiser ser voluntário, a gente tem uma tenda, digamos assim, um setor que pega o cadastro dessas pessoas, o contato e vão direcionando para os locais em que é necessário. Então ainda assim, precisamos de voluntários mas de forma organizada a gente está conseguindo fazer esse trabalho. Quem pretende doar roupas na campanha solidária deve observar que as peças devem estar em boas condições de uso. A gente queria ressaltar, né, se pudessem sempre ter o cuidado de fazer a doação já da roupa limpa, não peças não danificadas, não estejam rasgadas. A gente encontrou muitas meias disparceradas, meias furadas. Então que as pessoas tivessem a consciência, né, de fazer a doação de roupas em boas condições e limpas para que a gente já possa doar e a pessoa já poder utilizar elas. Caso você queira realizar sua doação para ações em Santa Maria através do Pix, a chave é 54060951-0001-85. A doação vai ser direcionada ao Fundo Municipal da Defesa Civil. Conta no Banrisul. Confira as informações antes de confirmar a transação financeira. E a Câmara também é ponto de arrecadação de donativos para as pessoas atingidas com as enchentes. As doações podem ser feitas logo na entrada do Parlamento Municipal durante o expediente da Casa. A prioridade da arrecadação neste momento é de arroz, feijão, massa, farinha, sal, óleo, açúcar, água, leite, fraldas, produtos de higiene pessoal e de limpeza, cobertas, toalhas de banho e roupas de cama. Nesse momento que o Estado está passando, não só a Santa Maria mas todo o Estado, qualquer contribuição é importante, de qualquer doação. Não importa se é uma tonelada ou um item porque somando um pouquinho de cada um o resultado final vai ser bem significativo eu acredito. E tentar amenizar um pouquinho o sofrimento de tantas pessoas. Acho que essa é a importância. É isso Eliane. Se cada um ajudar um pouquinho seja como voluntário em ações sociais ou doando um quilo de alimento por exemplo, a situação de quem está sofrendo nesse momento pode ser amenizada. Se você precisar de doações ou conhecer alguém que necessite fique atento. O nosso repórter Gustavo Nu traz informações de como retirar cestas básicas e roupas aqui em Santa Maria. Olá a todos que acompanham o Câmara Notícias. Como informado pela Prefeitura de Santa Maria desde o dia 7 de maio a população afetada pelas fortes chuvas que necessita de roupas e alimentos pode fazer em uma das três sedes dos centros de referência e assistência social aqui da cidade. Confira a seguir quais são esses locais. No Crás Leste no bairro Camobi é na rua João Machado Soares número 2.777 Os telefones para contato são 5531 741519 ou via WhatsApp número 991542892 O e-mail para contato é crás.leste arroba santamaria.rs .gov.br No Crás Oeste no bairro Santa Marta é na rua Manuel Malman Filho número 161 O e-mail para contato é crás.oeste arroba santamaria.rs .gov.br No Crás Norte no bairro Carolina é na rua Marechal Rondon número 287 O e-mail para contato é crás.norte arroba santamaria.rs .gov.br Outro ponto para retirada de roupas e alimentos é no centro de convivência Maringá no bairro Jacono João Luiz Pozobon Rua Hilda Conceição Berleze número 653 na Vila Maringá Lembrando que o horário de atendimento em todos os locais citados é entre as 8 horas da manhã e o meio-dia e a 1 da tarde até as 5 horas da tarde Obrigada pelas informações Gustavo Nessa corrente do bem os bichinhos não ficaram de fora A Prefeitura de Santa Maria por meio da Central de Bem-Estar Animal e a Universidade Federal de Santa Maria estão atendendo cães e gatos encontrados durante as ações de acolhimento e resgate das chuvas fortes Acompanhe Até a tarde do dia 7 de maio cerca de 50 animais haviam sido resgatados Na chegada esses cães e gatos passam por uma triagem para obter o maior número de informações a respeito de onde foram localizados se estavam em alguma residência ou estavam na rua A ideia é facilitar um possível reconhecimento para encontrar os tutores desses animais Alunos egressos e servidores do curso de medicina veterinária da UFSM e integrantes da Prefeitura atuam no projeto Esses animais eles são primeiramente identificados eles apenas são aceitos mediante entrega de um CNPJ ativo eles são microchipados para controle da Prefeitura de Santa Maria e recebem uma avaliação física de um médico veterinário voluntário da condição geral de saúde dele recebem vermífugos antipulgas em alguns casos coleira repelente no caso como por exemplo um mosquito coleira repelente do mosquito da leishmaniose e após isso eles são alocados em tablets aqui conosco alimentados a gente também verifica o que eles estão comendo como que eles comem se estão urinando defecando e após o aval o ok do médico veterinário que avaliou a gente então encaminha para os lares temporários como eu havia mencionado desde o último domingo dia 5 a Prefeitura de Santa Maria por meio da Central de Bem-Estar Animal em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria recebem animais resgatados em decorrência das fortes chuvas os cães e gatos chegam aqui no Parque de Inovação Ciência e Tecnologia o antigo centro de eventos da UFSM para entendermos mais sobre a ação conversamos com a professora Anne Santos do Amaral responsável pela ação aqui na UFSM aqui é um centro de passagem mesmo porque também não é bom para eles ficarem muito tempo aqui então a ideia é menor permanência e é um espaço de acolhimento com atenção veterinária alguns animais que a gente viu que tinham alguns problemas clínicos que dedicavam mais cuidado foram levados para o hospital veterinário nós temos dois pacientes que estão no hospital veterinário que chegaram com abscessos com lesões de pele com feridas e esses estão sendo tratados lá nós temos uma outra paciente idosinha que também chegou com alguma clínica alterada foi levada para o hospital agora ela está aqui mas ela segue a observação a respeito do quadro clínico no local se aceitam doações de materiais para isso você pode ir até o pavilhão do Parque de Inovação Ciência e Tecnologia da UFSM ou entrar em contato por meio do Instagram arroba animais sm para doações em dinheiro entrar em contato pelo telefone número 55996890029 ou pelo e-mail atleticavete.ufsm.gmail.com então a gente combinou com o pessoal da Prefeitura do Meio Ambiente que a gente centralizasse as doações aqui porque aqui a gente está fazendo essa triagem então separando o que é ração de cão de gato para filhote o que é roupa o que é cama a gente faz a triagem e esse material todo está disponível para as doações então a Prefeitura retira as rações que ela está distribuindo para as ONGs e distribuindo para a comunidade é desse centro de doações aqui então hoje a gente tem esse estoque que foi feito graças a nossa comunidade tão solidária e acho que esse é o ponto também que a gente precisa enfatizar essa disponibilidade das pessoas essa motivação de querer ajudar querer participar de alguma forma isso está mostrando como nós somos unidos e como nós somos pessoas boas isso faz de nós seres humanos melhor e aí e aí Que fofura! Aposto que você ficou interessado em adotar ou fazer lar temporário para os bichinhos atingidos pelas cheias, não é mesmo? No perfil arrobaanimais.sm na rede social Instagram, os voluntários publicam fotos e informações sobre os animais de estimação. Também é possível conhecer os bichinhos diretamente lá na UFSM. O atendimento da rede de apoio é das 8 da manhã às 7 horas da noite. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania.